Lembrei de ontem, eu preciso te dizer Tem muito tempo que eu só consigo com você Faria tudo de novo, hoje à noite sem pensar Se eu não tivesse tão fodido De repente, você me liga pra contar Seus pesadelos, que voltaram a te assombrar Faria tudo de novo, hoje à noite sem pensar Se eu não tivesse tão fodido A da pobre bichista Na sua vida, quem sempre quis entrar Abra a porta e deixe eu entrar Na sua vida, na sua sala de estar De repente, você me liga pra contar Seus pesadelos, que voltaram a te assombrar Faria tudo de novo, hoje à noite sem pensar Se eu não tivesse tão fodido Abra a porta e deixe eu entrar Abra a porta e deixe eu entrar Na sua vida, na sua sala de estar Abra a porta e deixe eu entrar Abra a porta e deixe eu entrar Abra a porta e deixe eu entrar